A leitura amplia o horizonte das pessoas na sua visão do mundo. Conversa de Livraria, a trajetória de vida e obra dos grandes escritores brasileiros. A importância de suas produções literárias e pontos essenciais de suas vidas. Um acervo de memória e divulgação inédito produzido no Rio Grande do Sul.